Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Veja no Jornal da Record. São Paulo vai reabrir agências do INSS nesta quinta-feira. General Eduardo Pazuello toma posse como Ministro da Saúde. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. 128 agências do INSS vão abrir amanhã no Estado de São Paulo depois da decisão da Justiça. Boa tarde, Camila Busnello. Boa tarde, Giovana. A abertura havia sido suspensa por uma decisão da Justiça que foi revertida pelo desembargador federal Valdecido Santos, da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. No entendimento dele, cabe ao INSS definir os critérios e circunstâncias para a retomada das atividades e que a não abertura das agências traz prejuízo ao público em geral. Eu volto com você, Giovana. Camila, obrigada pelas informações. Termina às sete da noite o prazo para que a deputada federal do Rio de Janeiro, Flor de Lis, apresente defesa por escrito à Corregedoria da Câmara. Flor de Lis foi acusada pelo Ministério Público do Rio de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Ela também pode pedir a prorrogação do prazo por mais cinco dias. Se não se pronunciar, a Corregedoria da Câmara pode emitir um parecer sobre o caso, apenas com base na acusação. O afastamento da deputada deve ser votado no plenário da Câmara. E o general Eduardo Pazuello assume oficialmente o cargo de ministro da Saúde. Vamos para Brasília com Alessandro Saturno. Boa tarde. Boa tarde, Giovana. Estamos acompanhando neste momento o discurso de posse do novo ministro da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro e outros ministros também participam da cerimônia aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Pazuello foi nomeado ministro interino em maio, em meio à pandemia do coronavírus. Nesses quatro meses, ele estabeleceu a nova diretriz para o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Ele também defende a autonomia de estados e municípios para definir a política de isolamento. Giovana. Obrigada pelas informações, Alessandro. O Superior Tribunal de Justiça derrubou todas as liminares da Justiça Estadual que impediam a Prefeitura do Rio de Janeiro de assumir a administração da linha amarela. A batalha judicial entre o município e a concessionária que administra a via acontece desde o ano passado. A Prefeitura alega superfaturamento da obra realizada na gestão anterior e considera os valores cobrados do pedágio abusivos. Atualmente, a tarifa de ida e volta custa R$ 15,00, valor superior ao que foi previsto em contrato. O deputado federal por São Paulo, Cezinha de Madureira, é o convidado de hoje do JR Entrevista, 10h30 da noite. Você assiste na Record News, no r7.com e também nas redes sociais da Record TV. E outras notícias no Jornal da Record, 7h45 da noite, meia-noite e meia, tem mais Boletim JR. É com você, Bate! E até a próxima!